Aquele tempo bom, onde é que foi parar? Eu procurei você, você não quis me achar Pra onde foi o nosso amor? Cadê você e eu? O nosso cérebro azul, por que é que escureceu? Por isso agora, amor, eu tô cantando West ou West Por esse eu sou bonito, agora eu grito West ou West Sem você, eu sumi, quem me viu não me vê Sem você, eu corri, eu perdi meu porquê Olhando pra você, eu não te enxergo mais Alguma coisa em nós se dissolveu lá atrás Que se levou no nosso corpo, até você O nosso céu azul, por que é que escureceu? Por isso agora, amor, eu tô cantando West ou West Por esse eu sou bonito, agora eu grito West ou West Sem você, eu sumi, quem me viu não me vê Sem você, eu corri, eu perdi meu porquê Você não me diz que a Sophie é casada Porque isso não é da sua conta E esse tal de Sky, ele presta pra ela? Isso também não é da sua conta Por isso agora, amor, eu tô cantando West ou West Por esse eu sou bonito, agora eu grito West ou West Sem você, eu sumi, quem me viu não me vê Se você, eu corri, eu perdi meu porquê Se você, eu corri, eu perdi meu porquê Se você, eu corri, eu perdi meu porquê Woo!